E vamos com mais uma combinação unhas decoradas da Barbie com tatuagem de chiclete e olha que diferente ficou essa, hein? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, Márcia, aqui mais uma vez com mais um vídeo pra vocês unhas decoradas da Barbie com tatuagem de chiclete. E sem enrolação, eu já comecei o vídeo, vocês viram, né? Já começo passando o pétala branca, vou passar duas camadas nele na unha do dedo anelar, aonde nós vamos colar aí a tatuagem de chiclete. E como eu sempre falo pra vocês, desde a primeira camada, eu já venho fazendo o contorno aí da minha esmaltação, isso facilita muito na hora de fazer a limpeza e sem contar que o contorno fica perfeito. Agora já vem aquela segunda dica que eu talvez sempre dou pra vocês, o Poupa Meu Tempo da Dylos, que acelera a secagem da esmaltação. E a unha onde nós vamos colar a tatuagem precisa estar 100% seca, lembram? Agora eu vou vir com o aconchego da Bela Brasil, que é esse roxo maravilhinho que vocês estão vendo aí, e vou passar duas camadas também em cada unha, em todas as outras unhas, ok? E como eu sempre faço, desde a primeira camada, eu já venho fazendo o contorno, assim como vocês estão vendo aí no vídeo. Agora me contem nos comentários, já foi assistir o filme da Barbie? Aproveitando que você chegou até esse momento do vídeo, já vai deixando seu like aí logo no início do vídeo, pra você apoiar o canal. Tchau! 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 Bom, e ficou assim a nossa esmaltação por enquanto, duas camadas do aconchego nas outras unhas e duas camadas do pétala branca na unha do dedo anelar. E agora vem o festeja, que é o esmalte glitter também da Bela Brasil, e eu vou passar duas camadas nas unhas, do dedo do meio e na unha do dedão. E olha que delicado e diferente que já vai ficando a nossa unha decorada. Estão gostando? Ah, agora vamos fazer aquela verificação da unha onde nós vamos colar a tatuagem, pois ela tem que estar 100% sequinha. E lá vamos nós aplicar a tatuagem de chiclete da Barbie nas unhas. E como nos outros vídeos, a mesma coisa nesse. Após colocar aí, a gente dá aquela pressãozinha, passa aí, esfrega pra lá e pra cá, até que a tatuagem aí fique grudada na esmaltação branquinha. E como eu falei nos outros vídeos, eu tiro devagarzinho, porque se não tiver saindo, eu volto e dou mais uma esfregadinha. E olha como ficou, gente. Em seguida, eu já venho com o bastão da ex-escutelaria, algodão e removedor fazendo aí a limpeza do excesso da tatuagem. Você deve estar se perguntando se era essa a intenção da tatuagem. Não, gente. Mas você sabe que no fundo, depois eu acabei gostando. E daí, pra não perder o vídeo e nem aí a esmaltação, eu peguei o festeja, que é o esmalte glitter da Bela Brasil, que a gente passou na unha do dedo do meio e no dedão. E acabei passando aí do ladinho assim. E olha como ficou. E até que eu gostei dessa combinação, mas todo mundo veio perguntar pra mim nas outras redes sociais se era assim mesmo, que era pra ficar a tatuagem. Não, era pra ficar no meio, mas eu acabei aí perdendo aí o jeitinho de segurar a tatuagem. Ela colou errado mesmo. Mas no fundo, ficou até legal. Finalizei aí com o top coat glitter e olha como ficou. Gostaram? Então, às vezes, quando a esmaltação dá errada, fica até melhor do que como a gente tinha imaginado. Na verdade, eu gostei. E vocês, gostaram? Eu achei que ficou bem diferente, bem charmosa. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa o seu like. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau.